Vendi aqui 300 mudas de cebolinha, vai ser 150 cebolinhas de roça nossa aqui, mais 150 da raiz vermelha, vou mandar para a Gleiciane, ela é de Guaraí no Tocantins meu, aí ó, vai para longe essas mudas de cebolinha aqui ó, acompanha nós aí que você vai ver o jeito que eu mando essa cebolinha para vocês ó, chega aqui, colir, pega aqui a faca, corta o cairnho dela ó, aqui ó, ó, essas são as mudas de cebolinha que eu mando para vocês, ela vai exatamente desse jeito, olha o tamanho da torceira, você vai plantar aqui ó, uma mudinha dessa que eu dou para vocês, que eu mando para vocês, vai torcerar ó, tanto de cebolinha que dá, tendo o manejo correto aí, rapaz não vai te faltar cebolinha nunca mais, E olha o porte da cebolinha, da raiz vermelha que a gente tem ó, aqui ó, essa é a muda. Tamo junto aqui, começando nossa semana de trabalho, colhendo mudas de cebolinha, olha como valeu nosso vídeo da semana passada né, vendi aqui 300 mudas de cebolinha, vai ser 150 cebolinhas de roça nossa aqui, mais 150 da raiz vermelha. Vou mandar para a Gleiciane, ela é de Guaraí no Tocantins meu, olha aí ó, vai para longe, essas mudas de cebolinha aqui ó, a nossa torceirinha, terra, está bem sequinha ó, vamos trabalhar colhendo essa cebolinha aqui para a Gleiciane hoje. Vocês acompanhem o nosso trabalho aí, e se interessou também por essas mudas né, pelas nossas mudas de cebolinha, chama aí na descrição do vídeo que tem nosso contato, chama no WhatsApp lá, que nós bate o papo, e eu mando as mudas de cebolinha para vocês. E ó, acompanha nós aí que você vai ver o jeito que eu mando essa cebolinha para vocês ó. Chega aqui, colhi, pega aqui a faca, corta o tainho dela ó, aqui ó. Ó, essas são as mudas de cebolinha que eu mando para vocês, ela vai exatamente desse jeito. E ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E ó, vamos lá, vamos lá. E ó, 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 vamos lá. 94, 94, 95, 96, 97, 98, 99. ... ... ... ... ... o quarto com o sete sete oito 119, 110, 119, 129, 139, 119, 119, 119, 119, 119, 119. 516, 117, 118, 119, 120, 121, 127, olha o tamanho da torceira, você vai plantar aqui ó, uma mudinha dessa que eu dou para vocês, que eu mando para vocês, vai torcerar ó, tanto de cebolinha que dá, tendo o manejo correto aí, rapaz, não vai te faltar cebolinha nunca mais, 127, 128, 129, 130, 51, 52, 53, 54, 135, 36, 37, 38, 39, 40, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 151 mudas, alguns eu mando 2, outros vão com 3 torceira, e assim vai, mas vai uma quantidade boa para vocês aí, e agora, vou finalizar aqui o pedido, e por outro canto, colher a da raiz vermelha, ó, aqui eu finalizo ela assim ó, pega uma quantidade boa, deixa a raizinha do mesmo tamanho, venho com a faca aqui ó, e corta, assim vai as mudas, economizo espaço, e inclusive peso, para mandar via Sedex, porque o Sedex trabalha com peso, lembrando, 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 lembrando que eu tenho da cebolinha azulada também, né, está fazendo um sucesso aí para o pessoal, o pessoal está gostando para caramba. Tchau, 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 Obrigado. Aqui ó, no finzinho da roça, é onde eu vou pegar as minhas mudas de cebolinha da raiz vermelha. Já os meninos colheu tudo ontem, ali tem um pessoalzinho colhendo ali também. E eu vou tirar aqui, desses canteiros e mostrar para vocês o tamanho da muda. Ó, aqui, olha o forte da cebolinha, da raiz vermelha que a gente tem, ó. Aqui, tentar arrancar ela aqui, ó. Essa é a muda, tá vendo? Nem todas vão assim, essa daqui já está grande e está muito grande, olha aí, ó. Daqui vou cortar o tainho dela e arrancar. São 150 mudas desse tamanho, vai render e render muito. Ó, seis. Um fecho, consegui tirar seis, mas se você soltar aqui, ó, dá sete mudas. Um fecho. Você vai plantar um, vai torcerar assim para você e você vai tirar aí cebolinha para poder replantar na sua roça aí. Fazer uma roça grande de uma cebolinha com uma qualidade diferente. E detalhe, é precoce, hein? A cebolinha da raiz vermelha, ela vem e vem muito rápido. Aqui, ó, no montante aqui já colhi as 150 mudas. Mas, ó, como vocês podem ver, ela é bem maior, né? Bem maior e bem maior mesmo, ó. Pôr aqui, faço o mesmo sisteminha da outra. Chego aqui, ó, corto e tá aqui, ó. Essa é a muda da cebolinha, da raiz vermelha que eu mando para vocês, tá vendo? Peixinho de muda. Essa daqui, hoje, foi colhido 150 mudas para mandar para o estado do tocantins, junto com as que eu já colhi na parte de cima da nossa roça. Estou colocando aqui no saquinho, depois, embalo e mando pelo correio. Três dias para chegar. Vai para bem longe, mas chega rápido, né? Eu te convido a seguir nossas redes sociais, arroba o agronócio. Estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no TikTok também. Estamos aqui, ó, na roça. Sempre do lado aqui do Alto Tietê, cinturão verde de São Paulo, mogi das coisas. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Estão bem enraizadas, né? 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 Estão bem enraizadas, né?